Oi, gurias! Mais um vídeo começando por aqui. E hoje, gente, segundou com maquiagem inspirada nas flores. Hoje a flor que eu escolhi foi a hortência. E eu vi, gente, essa foto aqui e eu achei a coisa mais linda essa junção de cores, que tem azul, lilás, rosa. Então hoje eu vou fazer uma maquiagem nesses tons inspirado nessa flor aí. Então, vamos lá! Vou começar hidratando a pele como sempre. E vou usar um combo que eu tô usando ultimamente e tô gostando bastante. O Serum BTPone, da Bruna Tavares. É um serum bem fininho, que não pesa na hidratação. Hidrata de forma bem suave. E esses produtos são perfeitos pra quem tem aquela pelezinha mais oleosa. Junto desse serum, vou utilizar o hidratante Melu Ruby Rose Nutritivo. Este daqui é aquele de coco, que eu já mostrei várias vezes pra vocês, que eu amo muito esse hidratantezinho. Tem um cheiro maravilhoso. Mas eu gosto de usar ele combinado com um serum, gente. Ele sozinho, e eu não sinto, assim, ó, uma super hidratação no caso da minha pele, que é mais seca. Ele sozinho, pra uma pele oleosa, eu acredito que funcione bem, porque ele é bem aguadinho, sabe? Ele é bem fininho. Conforme a pele vai absorvendo, ele vai ficando bem sequinho. E pra trazer aquele glow, vou utilizar o BT Boreal, que eu falo muito pra vocês dele aqui. E amo esse produto. Indico super vocês a comprar. Inclusive, gente, eu vou fazer um vídeo que sai essa semana também, de produtos de blogueiras que vale a pena investir. Na verdade, o que eu vou fazer é produtos de blogueiras e maquiadoras, tá? Porque eu gosto muito de produtos de maquiadoras, e eu tenho alguns pra indicar pra vocês. Então, aguardem que essa semana saia esse vídeo. Não sei se quarta ou sexta. Pelezinha já hidratadinha, gente. Vou pro combo que eu gosto bastante, que volta e meia eu uso aqui com vocês. Alice Salazar e Chiglã. Base da Alice Salazar, aquela base de efeito natural. A cor dela não dá certo pra mim, mas eu amo o acabamento que ela deixa na pele, principalmente misturado com a base da Chiglã, que é uma base super hidratante, que eu amo bastante. Então eu vou aplicar aqui, ó, um pouquinho dessa da Chiglã. A minha base da Alice Salazar é a 1NF, que é a cor mais clara, e a da Chiglã é na cor porcelana, também uma cor mais clara. E agora, bora misturar isso aqui. Base aplicada, então, gente, ó. Cobertura bem média, com acabamento bem vicioso, e vou utilizar agora corretivo da Natura, na cor claro 20, e vou misturar um pouquinho do corretivo Whipped Cream da Chiglã, que é um corretivo que tem a tonalidade um pouco mais clara, pra ajustar o tom, ó, a cobertura dos dois corretivos juntos. E esses corretivos não trazem uma cobertura extremamente alta, mas é uma cobertura que me agrada muito. Eu vou agora pro contorno, e o contorno que eu vou utilizar hoje é o contorno da Chiglã, que faz um tempo que eu não uso, gente. Esse aqui é o Sunside Bronzer, na cor Morning Bean. Ele é um contorno que tem a tonalidade mais neutra. Me lembra muito o tal Pechique da Bruna Tavares. E aí eu vou aplicar aqui com esse pincelzinho que eu amo pra usar, pra fazer contorno, porque tu vai aplicando e ele já vai esfumando tudo, gente, e já deixa, assim, o contorno pronto. E como hoje eu vou fazer uma maquiagem ali, que ela vai, querendo ou não, a gente vai entrar ali mais pros tons mais frios, né? O lilás, o azul, o rosa. E vamos ver o que vai sair dessa mistureba de cores. Gente, o contorninho já feito, e agora eu vou pro blush, vou utilizar o blush da Essence. Esse é o 02 Can You Feel The Love Tonight, que é aquele blush mais rosado, aquele rosado mais natural, né? Eu gosto muito dessa cor, gente. Eu acho que vai ficar legal com a make. Esse aqui é um dos meus blushes favoritos, gente. A cor dele eu amo muito. Terminei aqui a aplicação do blush, e agora eu vou pro meu iluminador. Hoje eu vou utilizar a paletinha Go Glow da Natália Capelo. E eu vou combinar aqueles dois iluminadores que eu sempre combino, que são esses dois, que eu amo muito a mistura desses dois. E essa paleta, gente, é incrível. É linda demais. Olha só, gente, o brilho que tem esse iluminador. É um iluminador maravilhoso. Eu amo os produtos da Natália Capelo, gente. E agora, gente, vou selar minha pele com o pó da Francine Euke. O meu é na cor Plush 01. Colocando aqui abaixo dos olhos com a esponjinha e o restante do rosto sempre espalhando com o pincel. Então eu venho aqui com o pincelzinho. Esse pincel aqui é o A29 da Macrylan, que eu amo muito. Pele e sobrancelha é pronto, gente. Bora pros olhos agora. Eu vou começar usando essa paleta aqui da Juvias, que é a Garden of Juvias. Essa paleta é lindíssima. É uma paleta, gente, que ela tem cores pastéis. Olha que doce, gente, essa paleta. Ai, maravilhosa. E deixa eu falar pra vocês que eu quero fazer um formatinho diferente hoje da nossa maquiagem, tá? Então, eu vou começar usando este tonzinho aqui de lilás. Esse é um lilás bem clarinho, um lilás pastel. E eu vou começar, gente, marcando aqui, ó. Vou fazer um traço aqui. Ai, eu tô achando muito claro, gente. Eu vou pegar esse roxinho aqui, ó. Que é um pouquinho mais escuro que esse lilás. É muito claro. As cores pastéis têm isso, né? Elas são mais clarinhas. E eu tô, gente, usando um pincel bem pequenininho, ó. De precisão. Esse pincel aqui é da Real Techniques. E aí, eu vou começar a marcar aqui, ó. Até aqui, gente. A metade do olho. Vou fazer essa marcaçãozinha. Vou deixar bem intenso essa cor aqui. Vou tentar intensificar mais, gente, essa cor aqui, ó. Porque eu vou dar uma esfumada nela, né? Não quero que fique esse risco marcado aqui só. Eu vou esfumar um pouquinho. E eu quero ver o que que vai sair aqui. Vou fazer aqui no outro olho também, ó. Ó, gente. Fiz aqui a marcação deste roxo. E agora, eu vou vir com o pincel lápis. Ó, esse aqui é um pincel lápis, gente, mais fofinho. Ele é um pincel lápis mais gordinho. E aí, eu vou começar a esfumar na bordinha... Desse roxo aqui. Na parte de dentro, tá? Ó, na bordinha de dentro, eu tô esfumando ele. Finalizei aqui de esfumar, né? Terminei de esfumar esse tracinho mais roxinho, lilás. Agora, eu vou pegar a paleta Rose Quartz da Huda Beauty. E eu vou pegar esta tonalidade aqui, ó. Que é um rosa lindo. E vou pegar um pincel de esfumar menor, assim, ó. Ele não é tão pequeno, mas não é tão grande também. E com esta cor aqui, gente, eu vou começar colocando aqui no final, ó. Olha a coisa mais linda, gente. Esse rosa é bem barbezinha. E aí, gente, eu vou esfumar esse tom aqui da metade do olho pro final. Fazendo um alongado aqui, ó. Sempre vou pegando mais e esfumando, ó. Gente, eu vou dar uma leve sujadinha aqui no meu côncavo, ó. Com esse rosa. É com o restinho que tem no pincel. Com o restinho que tem no pincel, eu vou esfumando essa sombra aqui pra cima um pouco, ó. Pegando mais aqui no meu côncavo. Mas o rosa mesmo eu vou deixar bem concentrado aqui. Hoje vai ficar uma maquiagem bem artística. Ó, gente, por enquanto tá assim. E eu vou pegar agora duas sombras desta paleta aqui, que é a Rose Quartz. Eu vou pegar este tom aqui e este tom aqui, gente, vou usar os dois. Primeiro eu vou usar esse aqui, ó. Que ele reflete meio azulado, meio roxinho, meio azulado, sei lá. E vou colocar aqui, ó. É, gente, mas... Não sei, gente, meio azul, meio roxo mesmo, ó. Bem parecido com a cor que tá na minha unha, inclusive. Vou colocar aqui entre essas duas sombras. Tentar deixar mais esfumada essa cor. Bem aqui no meio, ó. Entre as duas sombras, eu vou jogando pra cá. Talvez eu tenha que dar mais uma marcadinha no roxinho ali, ó. Em cima dessa sombra, eu vou pegar a outra, que é um pouco mais clara. E também vou dar umas batidinhas, ó. Essa aqui, ela já puxa um pouco mais pro azul, pra pegar essa coisa azulada da make, né? Deixando mais esfumada aqui perto da sobrancelha. Finalizei aqui as sombras com brilho e agora eu tô reforçando aqui o meu rosa. E depois eu vou reforçar o lilás também, ó. Vou pegar agora o lilás mais claro da paleta da Júvias. Vou esfumar aqui pra trazer de novo um pouquinho da marcação desse lilás. Que ele apagou um pouquinho, né? Vou pegar de novo, gente, a paleta Rose Quartz. E vou vir com esse tom aqui, ó. Que ele é bem clarinho. E vou fazer um ponto da iluminação aqui na entradinha do olho, que eu sempre faço. E essa sombra aqui, ela é um pouquinho mais rosada, ó. Vou até jogar aqui assim um pouquinho, pra você misturar um pouco com as outras. Peguei este lápis aqui da Dylos, gente. Esse aqui da coleção Tye Dylos. Esse aqui que eu peguei, ele é o azulzinho. Faz um tempo já que eu tenho esse lápis. E eu quase nunca uso, né? Porque essas coisas a gente não costuma usar muito. Um lápis azul na linha d'água. Essa cor é linda, né? Esse lápis. Agora, eu queria esfumar uma cor mais azul embaixo só. Que eu quase não tenho sombra azul, gente. Aí, eu peguei essa paleta aqui, ó. Que é a Amorize, da Anastasia. Que tem cores maravilhosas. E tem esse azul aqui, ó. Que é um azul bem azul. E eu vou colocar um pouquinho só, gente, dele aqui. Pra esfumar aqui na raiz dos cílios. Pegar bem com cuidado essa sombra, porque ela é bem pigmentada. Ó, esfumei aqui. E pra ornar um pouco mais com o que a gente colocou em cima, vou voltar com a paleta da Huda Beauty. E vou pegar o tom mais claro, que eu apliquei por último ali. Que tem brilho. E vou dar uma esfumada aqui em cima. Ó, gente. Bem colorida, mas temos todas as cores aqui, né? O lilás, o rosa, o azul. E agora, pra dar uma quebrada nessa coisa aqui, todas essas cores mais claras acabam dando uma coisa mais infantil, trazendo uma coisa mais infantil pra make, eu vou colocar um delineado gatinho. E também uns cílios postiço, né? Pra gente ver o que que sai aqui. E, gente, fazendo o delineado gatinho, eu não vou mostrar pra vocês, porque eu tenho muita dificuldade de fazer. Eu preciso chegar pertinho do espelho pra gravar essa parte. E fica muito difícil pra mim focar bem na câmera aqui, enquanto eu mostro pra vocês. Então, eu já volto com o delineado pronto. Já voltei, então. Com o delineado gatinho e os cílios postiço, já deu outra cara pra maquiagem, né? É o que eu digo, gente. Às vezes os cílios e um delineado transformam tudo. Vou contornar meu lábio com batom nude da Natura. E, gente, só pra eu fazer o contorno e vou aplicar esse gloss aqui. Esse daqui é um gloss da Too Faced. É o Sugar Plum Fun. Ele é um gloss que tem alguns brilhinhos, assim. É meio rosado, meio azulado. E, gente, esse então foi o resultado da nossa make. O que vocês acharam? Ficou uma coisa bem colorida, né? Eu vou dizer pra vocês que, no fim, ficou uma maquiagem usável, né? Dependendo aí pra qual evento for, eu acho que ficou uma maquiagem bem ok pra usar. Apesar desse jogo todo de cores, eu acho que ficou uma maquiagem bem legal, principalmente, gente, pra usar num show, ou algum evento mais descontraído, que seja menos formal. Eu acho uma maquiagem bem legal pra usar, principalmente agora no verão, né? Que a gente usa mais cores e é aquela coisa mais alegre. Então é isso, gente. Me deixa aqui nos comentários o que tu achou dessa maquiagem. E se tu é novo por aqui, não esquece de te inscrever, deixar um joinha pra mim, compartilha com as tuas amigas se tu gostou. Fiquem com Deus. Um beijão e até mais. Um beijão e até mais.